Olá pessoal do Clube Aeroclube Virtual, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. Para iniciantes, a gente vai entrar no outro tema aqui. Espero que os senhores tenham sentido saudade, porque tem um tempinho que eu não gravo vídeo-aula. Mas eu vou explicar por que eu não gravei vídeo-aula antes da gente começar essa aula aqui. Eu estou bastante empolgado, uma vez que eu consegui finalizar um projeto que eu venho há mais de um ano e oito meses fazendo, galera. Então o pessoal que acompanha aí, que é membro do canal, sabe que eu estava fazendo esse projeto. E finalmente a gente conseguiu finalizar. Então, bora lá para a abertura e a gente volta já já. Beleza, pessoal. Se você não é inscrito nesse canal, está chegando aqui de paraquedas. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber todos os vídeos que a gente grava aqui para os senhores, que a gente faz com muito carinho. E cogite a possibilidade de ser membro do canal, ok? Sendo membro do canal, você vai ter acesso à plataforma e a várias benesses de ser membro do canal. Você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, pode também ter acesso ao meu mais novo projeto, galera. Mais novo que eu diga, tem um ano e oito meses que eu finalizei. Novo porque eu realmente consegui terminar. Lógico que ele é um projeto que não para, porque ele vai tendo evoluções. E eu vou mostrar para os senhores aqui, direto lá na nossa plataforma de membros. Deixa eu entrar aqui na plataforma de membros. Só um minuto, por favor. Vamos aqui no Cupim Aeroclube Virtual. Entra na nossa plataforma de membros. E lá eu vou mostrar para os senhores esse projeto aqui, que é o nosso Jet Training do Boeing 737. Serve tanto para o 737-800, 700, lógico, com pequenas variações. Se você reparar agora, para quem é membro do canal, agora tem um número seis aqui. São seis módulos. E agora vocês vão ver aí essa beleza aí. Olha que bacana, galera. Então, o Jet Training do Boeing 737-800, ele tem o voo inicial, que é um voo que eu fiz ainda com o X-Plane. Nem tinha saído, se eu não me engano, o Microsoft Flight Simulator ainda. Ou melhor dizendo, não tinha saído ainda o PMDG, o 737-800 da PMDG. Fizemos depois o módulo 1, que é a visão geral da aeronave. E aí é uma videoaula, mas eu falo sobre o F-Con da aeronave, o Flight Crew, o Training Manual, o Quick Reference Handbook. Então, eu falo dessas partes aqui. E aí a gente vem nos módulos porrudos, vamos dizer assim. O módulo 2, senhores, a gente fala de todo o sistema pneumático, o sistema de anti-ice e rain, o sistema hidráulico, controles de voo, trem de pouso, sistema elétrico, sistema de combustível, fire protection, MCP display, falando no master caution, os motores, APU e IRS inercial. E aí faltava o módulo 3, que é um voo escola. E aí eu venho procedimentos normais, electric power, upper plane... E aí vem todas as fases do voo, aula a aula, finalizando aqui com o Shutdown, anti-security, procedure. Ok? E aí a gente fecha. Esse era para terminar aqui o nosso Jet Train. Só que aí eu resolvi fazer o módulo 4, voos de exemplo, que eu vou, à medida que eu vou fazendo, eu vou colocando aqui para os membros. E o material extra, o material extra, galera, eu fiz um e-book, literalmente eu fiz um e-book para o pessoal que é o Jet Train aqui do Boeing 737-800. Ficou muito bacana esse e-book, galera. Porque é um material extra, e aí você tem a parte de cockpit, plano de voo, não só isso. Você vai ter o e-book, e no e-book, olha como é que está bem apresentável, está um negócio bacana. Você vai ter as videoaulas, você vai clicar aqui, por exemplo, plano de voo, tem uma videoaula do plano de voo, que não é a videoaula do Jet Train. E tem algumas diferenças. Só para que vocês entendam, o Jet Train, ele tem... O piloto em comando tem um primeiro oficial, e a gente fez o Jet Train baseado na aviação real. Então, tem parte que quem faz é o comandante, tem parte que quem faz é o primeiro oficial. Mas aqui no Jet Train, no e-book, a gente meio que condensou isso daí. Então, tem o plano de voo, você vai conseguir baixar o plano de voo que foi utilizado. Lógico que isso daí pode variar de acordo com quando a pessoa assistir. Mas tem aqui as cartas aéreas, preparando o simulador. Aí vem aqui o Quick Reference Procedure. Aí vem o Electro Power Up. Vem a videoaula do Electro Power Up. Eu mostro a sequência que você tem que atuar no simulador, tá ok? Isso é importantíssimo. Muita gente não sabe manter uma sequência e qual é a sequência correta. Beleza? Cockpit Preparation, que é muito extenso. Você vai ver aqui a preparação do cockpit. São milhões de coisas que tem que... Mas tem que ser uma sequência. No final de tudo, eu disponibilizo o checklist, né? Que você pode imprimir aqui. Esse checklist. Tem o checklist. E eu finalizo aqui com alguns links que eu estou utilizando. E é lógico, galera. Pra quem... Muita gente me pediu. Falou assim, pô Reinaldo, eu sei que o YouTube paga pouco. Eu não queria ser membro. Eu queria ajudar você de outra maneira. Como é que eu faço? Tem gente que já falou, Reinaldo, passa seu pico. Que eu falo, não, eu prefiro entregar um conteúdo. E a galera, se quiser, ela paga por isso. Que é o que os membros fazem. Eles apoiam o canal através do clube de membros. Ok? Peço desculpas, porque acaba sendo o lançamento desse Jet Train aqui nessa videoaula. Beleza? E aí, galera. Eu fiz um trailerzinho rapidinho pra mostrar pros senhores. Prometo que vai ser rápido. Só pros senhores verem aí. Que eu disponibilizei em outra plataforma. Pra quem não quer ser membro do canal. Mas quer adquirir esse material. O que tá muito maneiro, galera. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. E eu vou deixar o link na descrição aqui. Na plataforma de vendas desses dois materiais. Tanto o Jet Train e o e-book. Que aí eu faço separadamente. Quem adquirir o Jet Train já vai receber o e-book. Mas tem gente que às vezes só quer o e-book. Beleza? Então, ele já quer pular passos. Vamos dizer assim. O e-book. E aí, pra quem realmente quer aprender. A gente tem o Jet Train. E aí, a gente tá fazendo uma promoção de lançamento aí. Até o dia 24 de dezembro. Beleza? Então, eu vou passar pra vocês aí o trailer de lançamento. A gente volta já já. E aí, a gente volta 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 já. Um trailer aí. Então, a gente tá disponibilizando esse material aqui no Hotmart. Eu coloquei lá porque lá a galera consegue dividir, fazer o que quiser. Mas quem quiser Entrar em contato comigo direto Através do meu e-mail Reinaldo Cupim Eu vou deixar aqui do lado Reinaldo Cupim Arroba gmail.com A gente consegue fazer direto Disponibilizar direto para os senhores Esse material aí Através do Dropbox Aí fica a critério Eu só vou ter um pouquinho mais de trabalho Porque eu tenho os vídeos arquivados somente em nuvem E aí eu tenho que transferir para a galera Mas quem quiser fazer direto comigo Manda um e-mail para mim Não tem problema não Porque é lógico A Hotmart ela também Eu pago uma parcela Para poder ter a plataforma Para o pessoal que quer pagar Às vezes quer dividir Eu sei que o valor não é alto Eu acredito que não é alto E vocês vão entender do que eu estou falando Quem é membro do canal E conhece o JetTrain Posta aqui embaixo por favor Quem está fazendo o JetTrain Posta aqui sobre o material Fala para o pessoal Esse feedback é bom para quem Quer conhecer o material E aí a gente segue Isso daí é uma forma também Dos senhores incentivarem o trabalho E me dizerem que estão gostando E é isso que eu quero E enquanto isso Eu faço material logicamente Aqui para o pessoal De maneira gratuita Sem problema nenhum Beleza? Mas a gente tem que valorizar Aquele pessoal que apoia o canal Isso daí A gente tem que fazer isso É lógico O seu like Ajuda muito Mas a gente sabe Que tem os custos Que a gente tem que ter Vez ou outra A gente tem que Trocar uma peça Porque o computador Está se esforçando E tudo mais Todo mundo sabe Todo mundo que mexe com simulação Sabe que a gente sempre Tem que estar atualizando Alguma coisa Beleza galera Desculpa aí Desculpa Demorei demais Meu Deus do céu Vamos lá Hoje a gente vai falar De pushback Pushback galera O pessoal perguntou Me perguntaram Pô Reinaldo Eu queria que você desse aí Uma instrução De como instalar o pushback Qual que você utiliza Eu vou falar Daquilo que eu acho Que é melhor E é de graça Que é o QTuber pushback Eu utilizo o NGX Que é excelente Só que ele é pago Galera Se eu não me engano Essa conta Eu até ganhei Essa conta Não tenho certeza Mas eu vou instalar aqui É o QTuber pushback E eu já vi aqui embaixo Que tem aqui O QTuber pushback Soundpack Em português Vamos baixar os dois Ver se a gente consegue Instalar esse em português Primeiro vou baixar QTuber pushback aqui Ó aqui falou Que eu já transferi ele Não lembro de ter baixado ele Ou se eu baixei Deve estar ali Em downloads Eu vou colocar Na minha área de trabalho Independente se eu não baixei Ou não Para os senhores verem Todo o processo Vou colocar aqui Eu não sou um robô Dá um start Se você não vem acompanhando Essas videoaulas Lembre que tem uma sequência O que eu estou passando aqui Eu já fiz Instalação de aeronave Cenário Tá bom Lembrar que você tem que estar Logado Para poder fazer o download Para poder fazer o download Aqui na Flightseam.to O link da Flightseam.to Também vai estar aqui Na descrição do vídeo Ok Então baixei aqui O QTuber pushback Aqui normalmente Eles já vem dizendo O que você tem que fazer Tá ok Então ó A instrução Baixar a versão mais recente Extrair os arquivos Para a pasta community É Remova a versão anterior Se você tiver Vou até que dar uma olhada Para ver se eu estou Pressione o ícone Pushback Na barra de ferramentas Do Fly Simulator Alternadamente Pressione O clássico Shift P Mas aí A instalação É muito simples Né galera Então os senhores já sabem Eu já tenho aqui A pasta community Aqui na minha área de trabalho Ela já fica aqui Deixa eu ver aqui Como é que Está aqui Ambition É isso mesmo Tá Só para eu saber aqui Qual é o nome da pasta Para eu ver se eu não tenho ele instalado Não tem Vou simplesmente extrair aqui Na pasta community Instalado Galera Ok Simples assim Vou aproveitar E já vou baixar O O pacote de som Em português E vamos ver Como é que funciona Deixa eu ver aqui Vou descarregar Agora Vou deixar Baixar aqui Tem essa contagem Regressiva Que é normal Né Todo mundo sabe Beleza Vamos salvar Vamos salvar na área de trabalho E vamos ver aqui Como é que é a instalação Vamos traduzir aqui Para facilitar para todo mundo Ok Obrigado Obrigado Diego Silveira Agradecemos O Joel Instruções Entra na pasta Entre na pasta da comunidade Execute o arquivo .bat Dentro da pasta É a pasta do 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 nosso É Pushback to bar Para ativar o áudio Interativo Extrai o conteúdo Do To bar pushback Soldpack .br Copiar e substituir O arquivo Vem Community Ambition Pilots To bar pushback Então vamos lá Primeira coisa Vou deixar aqui do lado Aqui está a pasta Vou extrair aqui Vou colocar para extrair aqui São todas essas pastas Que vem um layme aqui Talvez eu não preciso todo Mas eu vou jogar ela aqui Substituir arquivos do destino Ele pede para eu executar Entre na pasta E execute o arquivo .bat Dentro da pasta Então vamos ver se a gente acha Aqui uma extensão .bat Deixa eu mudar aqui O layout Enable Eu acho que é esse daqui Deixa eu ver aqui A propriedades É ele mesmo Vou executar como administrador Sim Pressione qualquer tecla Para continuar Será que deu certo Isso daqui? Ah não Não precisa ser como administrador Então Ok Yes Deixa eu ver se já apareceu Português Aqui ó Criando linguagem Para português Pressione qualquer tecla Para continuar Fechou A princípio está instalado Então vocês viram que é fácil Executa esse daqui Não precisa executar Como administrador Tá bom? Vou executar de novo Ele vai perguntar Yes ou no Você coloca yes Dá um enter E aí ele coloca aqui Que foi Feito a instalação E pressiona Mais uma tecla Para continuar Beleza? Vou limpar a lixeira aqui Eu não gosto de deixar nada aqui E agora o que a gente vai fazer? Vamos entrar no simulador Para ver aqui Vamos entrar aqui no simulador Para ver como é que ficou Eu acho que o meu estava aqui Não está em aplicativos Ah, está aqui por último Beleza? Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar as notificações Para receber os vídeos Que a gente posta E cogite a possibilidade De ser membro do canal Do Cupim Aeroclube Virtual E ter acesso ao JetTraining Também ao nosso ebook Ou se você preferir Assine Adquira o ebook O JetTraining No site Na plataforma Da Hotmart Beleza? Então bora lá Eu volto aqui Quando já estiver Lá no Gate Tá ok? Eu já vou carregar a aeronave Lá em Santos Dumont Para a gente fazer um pushback Lá Vamos lá Bem galera Antes que os senhores caiam No mesmo erro Que eu Só para os senhores terem ideia Para mim Não funcionou O pack Em português Tá ok? Então eu vou tirar O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa parte Vou deletar ela E vou baixar novamente Lá no Flight Sim Vou baixar novamente O pushback E vou instalar de novo A instalação é rápida Eu vou ver aqui O que eu fiz de errado Mas não funcionou Então eu vou Vou baixar o original Sem mexer em nada Tá ok? Então eu vou clicar aqui Vou baixar ele Ele já até colocou Que já foi transferido Vou descompactar E jogar lá Para mim não funcionou O pacote Em português Então eu nem vou deixar O link aqui Para os senhores Tá bom? Então eu vou dar o start aqui Ele vai baixar Na área de trabalho Bem rápido Já baixou Ok Baixado Vou extrair aqui Extraiu Eu vou jogar aqui Na minha pasta Community E vou abrir agora Novamente aqui O simulador Para ver se agora Vai funcionar Pelo menos O pushback Em inglês Eu não sei Se pode ser Porque eu estou Com o GSX instalado E pode estar tendo Um conflito Tá ok pessoal? Porque eu já tenho Um programa De pushback instalado Mas aí De qualquer maneira Eu vou mostrar Para os senhores Como é a funcionar As funções dele Caso não funcione O som Para mim Pode ser Que seja Porque eu tenha O instalado Aqui o GSX Que é o programa pago Que eu utilizo ele Bem galera Já carreguei aqui Direto No gate Aqui Já coloquei A aeronave pronta Para fazer o pushback Ok? Ela está com a GPU Ainda ligada Estou acionando Aqui a APU Só para Para a gente Iniciar Aqui o voo Ok? Já liguei a APU Vou desconectar A GPU Para a gente Fazer Aqui O nosso pushback Release Desconectando Aqui a APU Já desconectei E aí A gente vai fazer Aqui Mostrar Como é que funciona O sistema Aqui Do pushback To bar To bar É o pushback Acho que é To bar Se eu não me engano To bar Pushback Beleza galera A gente tem Três abas Aqui A gente tem A aba Do pushback Próximamente dito A da aeronave E de opções Ok? Aqui opções Eu não mexo Beleza? Eu não mexo Em nenhuma das opções Mantenho aqui Na questão de aeronave Você pode chamar O serviço de solos Por exemplo Abastecer A GPU O O sistema Aqui Que abastece As gáleis A ponte Quando eu falo ponte É a jetway Aqui ó Você pode clicar aqui ó E aí ela vem Tá vendo ali ó Vou voltar com ela A escada A parte de bagagens As portas dianteiras De carga E o freio de estacionamento Você consegue controlar ele aqui ó O meu não está acionado ó Acionei ele através do programa Beleza? Então repare aqui embaixo aqui ó Freio de estacionamento ó Destravei Travei ele novamente Na aba pushback senhores Vocês terão que primeiro Fazer um pré-plano de voo Como é que funciona? Você vai clicar aqui no Verde E ele vai abrir um mapa Esse mapa pode ser que abra menor Para os senhores Aí basta os senhores Arrastarem um pouco mais ele aqui Que ele vai abrir Tá bom? E como é que funciona? Olha aqui O meu já está marcado Uma localização aqui Deixa eu tirar aqui E eu vou mostrar como é que funciona O que está em preto A aeronave que está em preto É a posição em que está a aeronave O que está marcada aqui Pode ficar vermelho ou verde É a posição que você quer colocar Colocar a aeronave Com o mouse você mexe Para colocar isso daqui É uma visão superior Para você ver a posição que você quer colocar Para colocar a aeronave Por exemplo Eu quero colocar ela na Taxway Lá atrás Eu posso colocar aqui na frente? Não Enquanto estiver vermelho Você não consegue travar a posição Para fazer o pushback Então o que você faz? Clica com o botão direito do mouse Vou arrastar para trás o mapa Segurando o botão esquerdo Eu jogo para trás E vou configurar essa posição Como é que eu estou girando essa aeronave? Através da rodinha do mouse Aí eu giro a aeronave para onde eu quero Girei ela Clico com o botão direito novamente Ele vai travar a posição Ah, eu não quero essa posição Clica no Backspace Aquela setinha em cima do Enter Ali no seu teclado Backspace ele volta novamente Ok? E aí eu travei Aí eu tenho que apertar Enter Apertei Enter Ele já está pronto para fazer o pushback Ele simplesmente só coloca aqui Cancelar o plano de voo Você pode cancelar o plano de voo Só que eu vou colocar aqui Request pushback E aí ele vai vir para fazer o pushback na aeronave Está vendo aqui Eu acho galera Que não está funcionando o som Por conta do meu GSX Que está instalado E ele está utilizando O som do simulador Sei lá Eu acho que está dando um conflito Porque eu tenho dois programas de pushback instalados Mas provavelmente o dos senhores aí vai funcionar Eu instalei o de português E ficou desse jeito Talvez De vocês funcionem Então faz o teste aí Instala o de português O meu provavelmente não funcionou Porque eu já tenho Um arquivo aqui Instalado Beleza? Ele vai pedir para liberar O freio de estacionamento Ok? Deixa eu ver se ele já travou a posição ali Já travou a posição E eu vou liberar o freio de estacionamento Ainda não liberou Liberei o freio de estacionamento E ele vai começar Isso é tudo falado Eu não sei por que motivo O meu pushback Ele não Não acusou Som nenhum Pode ser aquilo que eu falei para os senhores Problema No simulador de volta Ok? Esse botão de espera Você É... Clica para liberar Né? Ó Quando você clica Espera Você para Clicou espera novamente Ele já vai fazendo o pushback Da aeronave Ó Então ele vai fazer o pushback Da aeronave E vai deixar na posição em que você selecionou Ok? Nisso O que a gente estaria fazendo aqui? A gente estaria Lógico A gente estaria Não sei como é que está a configuração aqui A gente estaria Lógico Ligando os motores aqui Nessa Nessa situação Note que ele vai colocar a aeronave Na posição que eu selecionei para ele Se eu clicar em espera ele vai parar Eu posso cancelar também o pushback Olha lá Ele vai deixar a aeronave em posição de táxi Porque eu selecionei Olha ali como é que ele já está colocando a aeronave Na taxway Olha que bacana ali ó Ele vai deixar a aeronave na taxway Deixa eu ligar aqui Normalmente quando eu ligava o land light Dava problema E ó Vai deixar na posição Certinha pra gente E aí ele pede ó E aí ele pede ó Freio de estacionamento Travado Ele já vai sair E aí a gente segue nosso voo Beleza? Bem galera Era isso que eu tinha pra mostrar pros senhores Espero que os senhores tenham gostado Vou deixar por último aí o trailer de lançamento novamente Do nosso Jet Train Beleza? Fiquem com Deus E até a próxima se Deus quiser Fui 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?